Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na fica Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Luliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Chama balançar Fiquei doidão, com uma bomba de mirito E a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila E a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu motor tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da Bezerra, Maldice Eletro Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Eno, da Barat, Buda, tala, 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 tala Bebo!